Olha ali, ó. O pau tá quebrando ali na frente, hein. Pô, eles tão tomando chupo. Tô tomando bara? Tô indo de base? Olha, já correram, já. Eles bateram o navio ali, mano. Tomaram um pau. Acho que alguém caiu. Tomaram um pau pro maluco. E aí, vai que tá aqui? Eu gosto. Como vai ser? Ah, você que sabe. Você quer dar chase nisso ou já quer mudar de jogo? Não, não tem como mudar chase nisso, tá ligado? Eu acho que você vai se divertir mais naquele jogo novo, mano. A foda de fazer essa missão é que precisa de 5 players, velho. Sim, eu tô ligado. A gente deu muita sorte de achar dois BR, velho. E aí, os caras ainda manchavam do bagulho. Se não era pra gente tá até agora fazendo a coisa. E aí, GG, então? A despedida. A despedida dos nossos amigos marinheiros. Finalmente fizemos amizade de automático. Que isso? Tem um navio ali, Pimp. Pimp, Pimp, Pimp. Pegou ali, navio ali, navio ali. Calma aí, que a bora tá fazendo um tiro. O navio ali do lado, hein, mano. Pega junto, Pimp. Mira aí, mira aí, mira aí. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Chega aí, me avisa. Calma aí. Cheguei. Pega os 4 no navio do cara. Pega os 4 no navio do cara. Ai! Tomei tiro, tomei tiro. Hey man, hey man. Peace man, peace man, peace man, peace. Se ele sair correndo, eu vou ficar pistola, velho. Tá girando a âncara. Pega a Ludu! Pega a Ludu, my friend! Pega a Ludu! Pega a Ludu! Dio man, thank you for your equipment. Já foi de BayZ já, velho. Tem manada do cara. Pega a Ludu… É o cara tem um baú aqui. Tem um baúzinho aqui, ó. Jinxaruzi na água lá ficou! Ai, já furtei. Já furtei o baú, já furtei o baú! E aí, man. E aí, man? Você é brasileiro? Brasilian man, brasile? Vem? Tence, man. Aí, tocou. E o argentino vem, e o Bolívia? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aí é foda, aí é foda A bananinha aqui pra dar uma sustância Tem uma desmunição dele aqui também Em todos os barcos Tamo com todos os barcos aqui O cara não tem nem pintura no nada Eita, pô, tá corfando aí, velho Olha, olha, tá corfando, mê, olha Mê, mê, o te fez, irmão Nossa, nossa, olha Meu amigo Tão falando que O cara não tenta o tambor Se a gente tiver cinco caras com o tambor Já dá, ai, tô caindo aqui Quer tentar ou não? Ah, entendi, não precisa levar a música É, vamos em dois navios aqui Tô um pouco enjoado, mas dá pra fazer Tem que levar a música Só que ele toca a música com outro instrumento Tô falando que é bait E aí, pico, qual vai ser? Ah, eu vou de bass, irmão Bays? Pera aí, então, vamos se despedir, pô Olha, rapaziada Aí, rapaziada, a gente vai se despedir Vamos tocar uma música com todo mundo junto aí no final Uma música triste aí de despedida, mano Foi um prazer conhecer os senhores Uma longa jornada Pera aí Uma longa jornada aí Uma longa jornada aí, mano Pode te pedir uma coisa, cara? Fala aí, fala aí Eu faço live na Twitch aí Se puder divulgar aí, mano Pra me seguir Qual que é? Qual que é a live? É... É King Tattoo, mano King Tattoo, demorou Vou te gankar lá depois Puta, o cara tá quebrando o lado dele Não, mas... Vamos, vamos, vamos Valeu, valeu Valeu, pega a luz 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 dele, fuma um gol, velho Ah, essa música é feliz Vai ser que você... Eu tava, mano Vai ser que você... Não, não, a gente vai sair aqui Vamos tocar uma música triste de despedida Ah, entendi Você ainda tá streamando agora ou não? Não, eu sou streamando não Demorou Você que se abrir a live hoje é xingando Mas vou abrir, vou abrir, vou abrir Tá, eu vou te adicionar lá na Twitch depois Dando tanta ideia Quando a gente for jogar, a gente joga junto Para uma música fina de final triste aí, mano Só o Pimp, só o Pimp, só o Pimp Caca, caca o Pimp Cadê? Ué? Cadê a triste? Aê Aê Cadê? Cadê? Pegou o instrumento aí Mega Lutube Mega Lutube Mega Lutube Lutube Mega Lutube Mega Muito obrigado aí, parceiros Mega Lutube Foi um prazer aí conhecer vocês Uau, boa jornada Me sabe o dia aí Mataremos tudo Pegar o Lutube É isso, valeu Valeu aí, galera Tamo junto, hein Valeu, Yoda O Diabo Satisfação, cara Satisfação, mano Valeu, rapaziada Falou, Yodinha Falou, Bibi É nóis, irmão Ah, é isso aí, rapaziada Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Essa não é uma das minhas melhores lives Porque, geralmente, eu jogo CFT Com Yoda de noite Mas é isso aí, mano Amanhã cedo Oito e meia, nove horas Depois eu tô com a live em um Ah, tem um monte de maluco floodando, velho A live do cara tá offline Olha isso aqui Ah, meu Deus Ah, dá um follow lá, mano Quem quiser ver depois Eu vou brincar outro maluco aqui Ah, vou brincar esse maluco aqui, ó Valeu, fui Espera aí, Juninho, salve Tchau, tchau Tchau, tchau